E dentro das oportunidades ainda, como selecionar as melhores oportunidades? Tem aquela máxima de que para imóvel o mais importante sempre é localização. Inclusive já vi gente falando, são três coisas importantes imóveis. Localização, localização, localização. O pessoal brinca com isso. Além disso, dessa premissa básica, como você citou, Faria Lima. Não dá para construir um prédio novo lá porque não tem terreno para você conseguir fazer isso. Mas o que mais o investidor tem que olhar na hora de selecionar bons fundos imobiliários? Tanto nesse setor com essas oportunidades a mais, mas por exemplo, num setor de papel. No final das contas, é qualidade. Então a localização está dentro da qualidade. O fundo de CRI, apesar de ser uma renda fixa, ele está ligado a um ativo. Então a gente faz uma análise como se fôssemos proprietários do imóvel. Até porque ele é uma garantia. A gente pode, num evento de inadimplência, acabar tomando aquele ativo. Então é uma análise muito imobiliária. Qualidade do imóvel, localização, grau de ocupação, irreplicabilidade. Então acho que é importante o gestor olhar quais são aqueles CRIs. São muitos CRIs dentro dos fundos de papel. Então não é um trabalho tão fácil. Mas você tem um perfil, você tem fundos que a gente chama de high grade, que são os fundos de maior qualidade. São ativos menos arriscados. E os fundos high yield, que são fundos mais rentáveis, mas que tem financiamentos mais arriscados. Então o cotista vai ter que escolher para onde ele vai. Fazer uma composição. High yield é meio que marketing, né? Podia ser high risk também. E olhar um pouco a gestora também. Quem é a equipe que está fazendo esse trabalho? Há quantos anos? Quando surgiu? Qual que é a trajetória? É importante. Porque não é que você compra o ativo e ponto final. Você está comprando uma gestão também. Então ela pode interferir positivamente ou negativamente no processo. Então tem análise imobiliária. Análise dos devedores desses CRIs. Esses CRIs, porque como eu comentei, ele é um financiamento imobiliário. Então você tem a garantia, mas alguém precisa pagar aquele financiamento. Aí é uma análise de crédito mais tradicional. E essa análise de governança, que é um pouco do olhar quem é o gestor. Acho que se o cotista conseguir ter conforto com esses três parâmetros, é um bom começo. Não é tão fácil. A gente tem fundos com mais de 100 CRIs. Então você pode olhar isso de um lado bom, que você está super diversificado. Mas ao mesmo tempo é muito improvável que uma pessoa física consiga avaliar o risco individual de cada um deles. Então você tem que fazer uma carteira diversificada entre boas gestoras, mais voltada para o high grade. Se quiser dar uma apimentada, vai para um high yield, mas também com essa visão de não olhar só o yield. As pessoas são realmente muito influenciadas pelo dividend yield, que é o retorno mensal do fundo. Isso acaba, às vezes, trazendo para más decisões. Você tem que olhar num longo prazo. Não adianta olhar os últimos 12 meses, que o GPM foi 30, naturalmente esses fundos vão pagar muito. Mas e num momento de baixa, que talvez a gente esteja entrando agora, como é que fica? E acho que para o tijolo é um pouco parecido. Eu acho que é isso, olhar um pouco o histórico do fundo. Então fundos que já passaram por momentos diferentes da economia, como é que ele performou e como é que foi? Eu sempre falo para todo mundo, essa coisa da gestora é bem importante, porque às vezes tem o produto da moda. E aí você está lá querendo captar dinheiro, aquele é o produto da moda, eu sou lá um gestor e falo, agora vou usar o produto da moda porque o dinheiro vem. Aí agora não é mais da moda porque o juro saiu, aí ele larga o produto e vai fazer qualquer outra coisa. Então a gente lá e várias gestoras também, é um negócio que é cor, é importante para a gestora, é um negócio que você quer manter e tudo mais. Tem equipe, tem gente, tem histórico. Então olha para as gestoras que têm histórico naquele produto, porque isso é importante. E quanto mais longo for o fundo, melhor. Você vai ver em vários momentos da economia, juros altos, juros baixos, economia cliente, economia para trás, o que aconteceu com a performance. Porque no final do dia nós estamos falando tudo de médio e longo prazo aqui, não é um negócio de investimento entrar, ganhar rapidinho na cota sair. Eu acho que quem está olhando para isso vai se frustrar um pouquinho com essa classe de ativos. É um negócio bem de longo prazo. E imóvel é location, location, location sempre. A gente sempre fala também, ah, eu quero ter risco de crédito baixo. Eu quero estar na Faria Lima ou eu quero estar numa cidade, numa região que tem poucas empresas. Às vezes paga um yield maior, mas quantas empresas tem para alugar o seu imóvel naquela cidade pequenininha? Tem poucas. Se o inquilino sai, faça sempre a pergunta. Se o inquilino sair daquele prédio bacana da Faria Lima, tem outros para entrar? Deve ter. No preço certo. Você pode ter que dar um desconto. Agora tem um prédio feito sob medida para o inquilino lá no meio do nada. O inquilino sai? Essa é a pergunta. E para mim eu faço, toda vez que eu vou no comitê eu falo assim, é o melhor inquilino. Pode ser o melhor crédito. A resposta que todo mundo sempre quer dar é assim, o otimista, né? Nunca vai sair. Falei, gente, não existe nunca. As empresas se unem, as estratégias mudam, a tecnologia muda. Então você tem que estar preparado assim, para responder. O cara saiu, eu acho que ele não vai, mas e se? O que acontece com o ativo? Ah, ninguém mais vai alugar. Então acho que a gente devia tomar cuidado. Porque tem um risco enorme de... Porque o nosso investidor quer renda. Quanto mais eu olho para o que a gente faz na Quineia, principalmente em tijolo, ele fala eu quero renda. Então eu sou guardião da renda. Como é que eu faço para melhorar essa renda o tempo inteiro? Você compra um ativo e tem um risco de ficar vazio por muito tempo, é um desserviço. Então a gente prefere comprar coisas mais óbvias, que a gente fala, do que comprar coisas que momentaneamente podem ter um yield muito maior, mas tem um risco que o investidor não consegue, e você que é guardião do dinheiro das pessoas, da poupança, precisa estar olhando isso. Em nome do seu investidor que não tem talvez a sofisticação ou detalhamento para entender isso. Mas é duro, porque a pressão no gestor é pago maior dividendo, todo mundo cobre o dividendo. Então, de novo, a gente não está lá, e aí isso é importante, para ganhar nos primeiros 100 metros. A gente está lá para construir uma história. Eu preciso que as pessoas tenham experiências positivas o tempo inteiro, porque o nosso negócio é um negócio de escala. se ele tiver uma experiência ruim, ele sai da gestora, dos nossos fundos e não volta. É muito difícil você convencer a pessoa a entrar. Então, todo mundo está preocupado o tempo inteiro para entregar o melhor, gente dedicada. Olhe para casas que tenham essa preocupação. Então, eu acho que isso é super, super importante. O Bruno falou Macaé, Macaé, né? Foi. Mas explica o porquê. É, não é zoando ninguém de Macaé, tá? Explica. É por conta de um episódio que aconteceu com o fundo imobiliário, que ele era monoativo, ou seja, é um fundo que só tinha um prédio em Macaé, e Macaé, na época, era muito ligado a Petrobras, e aí depois a Petrobras parou de colocar tanto dinheiro na cidade, e o metro quadrado da cidade desabou de preço, e o fundo também, ele acabou desabando. E aquilo, era um único imóvel, não tinha como se recuperar em outra área. Mas não precisa nem ir para Macaé, até a questão de Rio de Janeiro versus São Paulo na hora de escolher um fundo imobiliário. Lá no Rio, a gente tem o Torre Almirante. Eu lembro que em 2016, eu recebia relatórios falando sobre a grande oportunidade que era o Torre Almirante na época, e até hoje é uma oportunidade, porque não chegou a subir. 2016 para cá, nós temos um período de seis anos, pô. E o negócio está barato até hoje. Ele estava muito barato, indiscutivelmente barato, só que ele continua muito barato, enquanto outros fundos foram subindo sem parar. Vocês têm medo, por exemplo, do Rio de Janeiro hoje, na área de alocar lá? A gente tem ativos no Rio, eu acho que o Rio hoje tem desafios, e ele sofreu antes da pandemia, ele sofreu com aquele movimento da Petrobras. A Petrobras era o maior inquilino, acho que ele tinha entre 20 e 25% de toda a área alocável de escritório, falando de escritório especificamente. E aí ele teve aquele processo, ele veio reduzindo, foi entregando prédios, os prédios mais antigos, depois os prédios modernos. E para piorar, assim, do ponto de vista de mercado, você teve toda aquela área nova do Porto Maravilha, que construíram prédios de muita qualidade. Então era uma cidade que já é menor em termos de empresas e tal, e o maior inquilino estrutural começou a devolver, e isso afetou a economia. E o segundo setor que é muito grande no Rio é a autarquias, porque ele já foi capital do país e tal. Então você tem muita empresa do governo, que depende ou da reclatação federal ou da estadual, e também quando o petróleo passou por tudo aquilo, afetou a economia. Então eu acho que hoje já melhorou, a gente hoje ajuda, a gente está na Zona Sul, então a Zona Sul é mais protegida, porque ali você não tem tanto prédio disponível, o centro ainda está desafiador, os prédios encheram, mas ainda precisa andar, sim. Hoje a nossa maior vacância está no Rio, apesar do Rio ser um percentual pequeno do fundo, vem melhorando, mas ele vai mais devagar do que os outros, como o mercado de São Paulo, mercado de São Paulo, cada dia vem uma empresa nova, você fala, mas o que essa empresa faz? Eu não sei. Ah, é uma empresa que faz não sei o quê, que é mil metros quadrados, eu nunca conheço todas as empresas, mas você cria muita empresa, o capital está girando na cidade, é muito plural, é comércio, é indústria, é empresa de tecnologia, é umas coisas que você não vê em outras capitais. Então acho que a gente está em Belo Horizonte também, é um mercado bacana, a gente tem um prédio bem legal, pouquíssima vacância lá, mas você fala, você quer ter três, quatro prédios? Não, porque pesa, você tem muito, que a gente fala que é a liquidez do mercado de locação, eu preciso ter empresas que valorizem bons escritórios e tudo mais, e isso é muito forte em São Paulo, e menos forte em algumas outras capitais, essa é a nossa preocupação, e aí volto para aquela preocupação que a gente tem, é dividendo, para ter dividendo eu preciso ter uma menor área disponível no fundo. Então o Rio a gente vem fazendo um trabalho grande, mas é um mercado que ainda melhorou, mas ainda tem seus desafios. Então o Rio a gente vem fazendo um trabalho grande, mas é 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 um trabalho grande,